Oi galera, meu nome é Janarina e tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Hoje é o dia dos pais e a Jaque recebeu lá a família dela na casa dela, a Joyce, o pai dela, a mãe. E aí gente, o pai do Diego também foi, o Rodrigo, o pai da Valen e ela fez lá um almoço, é um churrasco em família e pra comemorar esse dia tão especial. Ela decorou a casa com a coisa mais fofa do mundo e aí ela falou que eles ficaram até emocionados, ela tá gravando pra poder postar, mas assim, ficou muito especial e hoje é um dia especial pra todos os pais. E aí, né, então ela resolveu fazer essa surpresa e fazer esse almoço lá na casa dela, ficou tudo perfeito, gente, confera os stories que ela possuiu. É o dia dos pais, né, e o John John ele tá comemorando aqui a de jantar do pai dele, né, o papai comendo uma pizzazinha de presente do filho, né papai, de presente do filho. Eeeeeee, te amo! Gente, bom dia, feliz dia dos pais, para todos os pais. Ah, já dei já o meu feliz dia dos pais e vocês. Não esquece dos pais e vocês não, pelo amor de Deus. O que é que eu tô planejando aqui nesse dia dos pais? Eu vou fazer um almoço, um churrasco aqui em casa. Aí vai vir minha mãe, meu pai, a família do Diego também, a Joyce vai vir também, enfim. Príncipe, volta! Gente, vai ser lindo, lindo, lindo. Isso eu posso garantir, né? Por quê, Jaque? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Pera aí, que o John tá andando de carrinho. Então, respeita o momento dele. Estão pensando que vai ser um churrasco comum aqui? De jeito nenhum, gente. A Mari tá colocando aqui, ó, todo o carinho dela nesse dia dos pais. Ai, Mari, você arrasa muito. Olha, gente, eu nunca fiz isso aqui em casa. Olha os detalhes de dourado. Primeira vez, eu não sei nem montar a mesa normal. Quanto mais essa daqui, ó, mesa posta. A gente que quer ter, assim, uma mesa posta perfeita, ela traz tudo, gente. Olha quanto detalhe. Tem até uma florzinha pra poder colocar aqui, os talheres todos dourados, ó. Porque eu falei pra ela, né, que eu queria nesse clima, dourado, assim, shake, né? E ela tá colocando agora aqui esse paninho. É o que, Mari? O guardanapo. O guardanapo. É. Caramba. O meu é diferente. O casal decora. É? Pra você. De presente, Jaque. Eles me deram? Eles me deram. Ah! Mentira! A primeira mesa da Jaque, a gente quer participar. E eu ganhei de... Gente, que lindo. Obrigada. Obrigada. Que pare a mesa, dupla face, ó. Hoje eu quero coração, hoje eu quero bolinha. Não é um presente só pro meu pai, né? É pra mim também. Gostei, gostei, hein? Além da mesa aqui que tá ficando linda, a Mari ainda tá preparando um cantinho pra colocar o churrasco. Ela pensou em tudo. E o cafezinho. E eles... Pensam... Eles tão viciados em café. Eu sei que o X gosta do café, ela entrei. Uhum. Olha que lindo. O pratinho. Deixa eu mostrar pra vocês. O churrasco. Tem o pratinho. Olha. Escrito churrasco. Hoje é dia de carne. Eita, quero ver quem que vai fazer. Qual o pai que vai fazer. É o dia deles, mas eles vão pra churrasqueira, gente. Olha que bonitinho. Que isso, Mari? É as cápsulas pra eles fazerem o café. Iiiiih! Quero ver se eles vão saber fazer esse negócio chique. Lindo. Ainda não tá pronta. A Mari tá terminando ali, tá, gente? Tá finalizando. A gente tá finalizando. A Mari tá terminando ali, tá, gente? Tô aqui prontinha pro dia dos pais, galera. Coloquei meu vestido azul. Pedi pra todo mundo que de azul, tá? Eu sempre tenho essa graça. Falei, vem todo mundo de azul, por favor. Eles, pra quê? Vem de azul, por favor, gente. Mas só que assim, eles não sabem. Eles não fazem ideia, né? E eu tô preparando uma surpresinha e tal. Com decoração, essas coisas. Eles não sabem. Mas quando eles chegarem aqui, eles vão saber de tudo. Aí vão entender, né? Porque o que eu falei pra eles viram de azul. Eu vou mostrar pra vocês agora. Porque como eles já estão a caminho, Não dá tempo deles verem, não. Olha a decoração que eu preparei. Shhh. Tchau, tchau. 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 Eita, tchau. Tchau, tchau. Dá uma olhadinha, meu anjo. Dá uma olhadinha. Delícia. Olha, vou mostrar. Pera aí, vou mostrar. Dani Torres, galera, que produziu esse espetáculo Pra gente, sei Vocês tão aqui babando, né, vocês duas Olha, lá dentro eles nem viram ainda Aí elas tão vindo aqui de antemão Em primeira mão Vou chamar, olha, que lindo Joyce, personalizado aqui, ó Com o nome dela Delícia, vou lá, vou lá chamar eles Tem um desenhozinho ali Tem? Vou chamar eles, peraí Gostava do vídeo? Deixe embaixo o comentário Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações